Alô amigos, chegando em sua casa, mais um Tela 20, o Tela 20.076. Confiram as atrações desta edição. Sinduscom divulgou vencedores do Sinduscom Premium. O TV Câmara com as notícias da última sessão da Câmara de Vereadores de Capão da Canoa. Vem aí um Capão Fest 2014. O quadro ponto e contraponto com o Delmar da Rosa e as ofertas da semana do Shopping das Águas. Tudo isso logo após o nosso primeiro intervalo comercial. Em ambiente com requinte e bom gosto, está o melhor e mais variado buffet de frutos do mar do litoral. Restaurante Maquiné de Shangri-La. São 17 pratos quentes e 16 pratos frios que tem sua fórmula de preparo modificada a cada dia. Proporcionando assim uma variedade de receitas saborosas e exclusivas. Restaurante Maquiné com estacionamento próprio. Na Avenida Paraguaçu, 2122, fone 3689-2249. E a Carami essa semana aí vem com novidades. Chegou muita coisa nova aqui na loja. E uma das principais novidades aí são as blusas importadas. Blusas lindíssimas, com vários detalhes, blusas em renda. Blusas realmente maravilhosas que com certeza você vai achar um modelo que te agrade aqui na Caramia. Lembrando também que as promoções dos vestidos de festas ainda continuam. Então tem que vir correndo porque já está no finalzinho. E a Caramia você só sabe onde é que fica, né? A Caramia fica aqui na rua Maranguabe, no edifício Puste, em Capão da Canoa. Então vem aqui para a Caramia porque a Caramia é a loja que veste a mulher de bom gosto. A vida tem mais emoção, mais emoção, com lazer e diversão, com a família e os amigos. Capão da Canoa, shopping sempre te espera. Então venha, tantas lojas pra comprar, traça de alimentação, tudo em um só lugar. Capão da Canoa, shopping sempre é assim, o ano inteiro com você, o oceano de opções. Vem pra cá! Really good at barely getting... Venha para o 18º Rodeio Crioulo de Capão da Canoa. De 10 a 13 de abril no CTG João Sobrinho. Programação artística e campeira, com shows regionais e estaduais. Realização, Prefeitura de Capão da Canoa. O Sinduscom revelou os vencedores do Sinduscom Premium. Matéria do Diofanner Bentes. Muito bem, nesta sexta-feira, 28 de março, aqui na pizzaria Alenha, em Atlântida, a regional Litoral Norte do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no estado do Rio Grande do Sul, Sinduscom Gaúcho, fazendo o anúncio dos vencedores do Sinduscom Premium Litoral Norte 1ª edição. A premiação, melhor dizendo, será entregue na SAC Sociedade Amigos do Capão da Canoa no próximo dia 11 de abril. Estou ao lado aqui, mais uma vez, conversando com o presidente do Sinduscom, no estado do Rio Grande do Sul, Ricardo Cessegulo. Prazer conversar com o senhor nesse momento especial, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Ivan. Estamos aqui hoje para anunciar a premiação do Sinduscom Premium Litoral Norte, na sua primeira edição. O Sinduscom Premium do Rio Grande do Sul já está na 23ª edição. E esse ano, 2013, 2014, se decidiu, pela importância que tem o Litoral Norte gaúcho na indústria imobiliária do Rio Grande do Sul, de instituir um prêmio aqui, no Litoral Norte, para destacar os empresários, esses grandes empreendedores, desbravadores aqui do Litoral Norte, com cases de muito sucesso. Então, estamos aqui para anunciar como é que esse prêmio será. Nós escolhemos 11 prêmios, 11 projetos e um destaque especial, que será anunciado pelo vice-presidente aqui, José Nazareno. São destacados, presidente Ricardo Cessegulo, empresas e profissionais cujos trabalhos tenham contribuído para o aprimoramento, modernização e desenvolvimento do setor. É uma forma de mostrar para a sociedade gaúcha os belos empreendimentos que são realizados aqui no Litoral Norte. Nada mais como uma premissão, ou seja, para destacar esses empreendimentos e esses empresários desbravadores aqui do Litoral. Até o presente momento, para finalizar, como é que o senhor está vendo, sendo a primeira edição, o andamento de todo esse processo de realização deste evento? Um sucesso. Houve uma adesão total do empresariado aqui do Litoral Norte. Isso é importante, porque, na verdade, é uma premissão de todo o setor imobiliário. Não importa quem é que ganhou, quem é que destacou. O que importa é que todo o setor imobiliário aqui do Litoral Norte está sendo destacado. Obrigado, presidente. Obrigado, hein? Boa noite. Presidente do Sinduscom, do estado do Rio Grande do Sul, Ricardo Cessegulo. Muito bem, ao meu lado, o vice-presidente, um dos vice-presidentes do Sinduscom no Rio Grande do Sul, José Nazareno Teixeira, ele que é o coordenador da Regional Litoral Norte do Sinduscom. Sinduscom, hoje aqui na Alenha, em Atlântida, o anúncio dos vencedores do Sinduscom Prêmio Litoral Norte, 1ª edição, Zé. Boa noite, boa noite a todos. Para nós é uma honra estar anunciando hoje os vencedores do Prêmio Sinduscom Litoral Norte, da etapa Litoral Norte. É um prêmio que vem feito em Porto Alegre mais de 20 a 25 anos, mais ou menos, é feito lá e é muito concorrido lá. E aqui também está sendo bem concorrido, com pessoas muito bem escolhidas, começando pelo Ricardo Wagner, que é o escolhido do Sinduscom, como a personalidade que fez o Litoral Norte, que ajudou o Litoral Norte, enfim, fez o progresso do nosso Litoral Norte. E além de outros vencedores, que pode depois nominar, que fazem parte do dia a dia da construção civil do Litoral Norte. E os ganhadores não são de Capão, são de Xanguilar, são de Tres Cachoeiras, são de Torres, né? Hoje foram escolhidas personalidades que fizeram o Litoral Norte. Para nós é um orgulho muito grande estar fazendo isso aí, um evento muito bem elaborado, né? Vindo já do Sinduscom em Porto Alegre, né? Que o ano passado quem ganhou os prêmios maiores lá foi a Melnick e Elvis, que deram muito em face ao prêmio, né? E nós aqui, com certeza, vai ser o primeiro ano de muitos anos de prêmio. Para finalizar, Zé, agora há pouco conversando aí com o presidente do Sinduscom, Ricardo Cessegulo, ele já antecipou que o vice-presidente José Nazareno e também coordenador da Regional Litoral fará hoje aqui o anúncio de um prêmio especial. Já dá para antecipar, Zé? Um prêmio especial, o que eu saiba, nós vamos tentar homenagear o Paulo Garcia, que é o ex-presidente, que trouxe o Sinduscom do Litoral Norte para cá, né? Mas além do prêmio especial, que nós temos, acho que a noite vai ser do Eumar Wagner, né? Como? Subemos que na parte de casas ganhou o arquiteto de torres, na parte de prédios ganhou uma construtora de torres, a Monte Belo, né? A imobiliária ganhou a casa líder de Xanguilá, a matéria construtora ganhou a Zona Nova Center, a parte iluminação, o Junei da Gramov, e a parte de escritório de arquitetura ganhou esse arquiteto também de torres lá. E o escritório de engenharia ganhou o Samuel, né? Engenheiro também. Então, enfim, premiações à vontade aí, escolhido, fica bem claro que os prêmios foram escolhidos pelas pessoas que são associadas no sindicato, que é a votação através de internet, e os quatro prêmios que são cases foram por bancas e votado em Porto Alegre. Ok, obrigado, Zé. Obrigado. Um dos vice-presidentes do Sinduscom e também coordenador do Regional Litoral Norte, José Nazareno Teixeira. Empresário Elmar Ricardo Wagner, aqui na Alenha, em Atlântida. Hoje o anúncio dos vencedores, ganhadores do Sinduscom Prêmio Litoral Norte. E o senhor sendo o grande homenageado da noite aí pelo Sindicato das Indústrias da Constituição Civil do Estado do Rio Grande do Sul, e não só pelo sindicato, por todos os empresários do setor, por aqueles que participaram dessas indicações. Como é que o senhor se sente, seu Wagner? Tudo bem? Prazer conversar com o senhor. Bem, eu devo confessar que eu estou com o coração batendo bem mais rápido, com uma emoção grande, porque sem sombra de dúvidas, apesar de ser um prêmio imerecido, mas é um prêmio que mexe com o ego da gente. O senhor Wagner, pra quem não sabe, idealizador aí do Grupo Capão Novo, fundador do Capão Novo, hoje essa homenagem sendo prestada, e os demais prêmios, e essa primeira etapa do Sinduscom Prêmio, aqui na região do Litoral Norte, esse evento que já é realizado na capital gaúcha, e que pretende se estender também nas outras regionais do Sinduscom. É um evento que veio pra dar certo na região do Litoral, senhor Wagner? Ah, sem sombra de dúvidas, o nosso sindicato é um sindicato forte, e nós precisávamos tê-lo presente aqui no Litoral, porque como você sabe, e os telespectadores do Tela 20 também o sabem, não há região nesse estado do Rio Grande do Sul que tenha tantos problemas quanto tem o Litoral Norte, principalmente no que diz respeito a demora para se aprovar um projeto aqui. Nós que hoje atuamos tão exclusivamente na construção de condomínios fechados, temos muitas queixas quanto à demora das autoridades do meio ambiente, que chegou a levar quatro, cinco anos para aprovar um projeto. Nós, para construir esse projeto, não levamos mais do que 18 meses, vejo o atraso para o desenvolvimento do Litoral Norte e, consequentemente, o atraso para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, porque é sabido por todos nós de que a balança comercial na rubrica turismo do Rio Grande do Sul para o restante do Brasil é tremendamente negativo para o Rio Grande do Sul. Para cada um turista que vem aqui para o Litoral Norte, faz com que pelo menos seis, ou sete, ou talvez dez gaúchos vão veranear, vão fazer turismo fora do Rio Grande do Sul. E o que nós precisamos, um Estado que tem falta de recursos, precisa faturar, precisa que as pessoas venham para cá, deixar o seu dinheiro aqui, e não que os gaúchos vão para Santa Catarina, vão para Punta de Leste, vão para Miami. Não sei, mas acho que deve ter hoje, não tem um dado oficial, mas deve ter mais gente indo, por exemplo, para Miami, do que aqui para Atlanta, que é a rainha, é a mais nobre das praias do Rio Grande do Sul. Seu Wagner, nosso agradecimento pela sua participação no programa Tela 20, do Roberto Veiga, e também aproveitamos para lhe dar os parabéns por essa grande homenagem merecida hoje por participar dos contos. Muito obrigado e parabéns também ao Tela 20, que está cada vez mais. Esse, o empresário, é o Mar Ricardo Wagner, grande homenageado da noite, Sinduscom Prêmio Litoral Norte, hoje o anúncio, dia 28 de março, aqui na Pizzaria Lenha, em Atlanta, da Tela 20, na cobertura. Feliz da vida, todos os dias, despertando depois de uma bela noite de sono, preparando um almoço especial, ou curtindo seu programa favorito. A Italinha sabe disso, e cria ambientes aconchegantes, modernos e funcionais, com a garantia de entrega e a confiança que só a fábrica, com a maior rede de lojas de imóveis planejados do Brasil, pode oferecer. A Italinha quer você assim, feliz da vida, todos os dias. Tô feliz da vida. Quer aprender um novo idioma? Procura a melhor escola. Só aqui no CPEX, você encontra 40 anos de experiência no ensino de idiomas, professores experientes e especializados, material exclusivo, que inclui um tablet com aplicativos didáticos específicos, para te ajudar a aprender melhor e mais rápido, qualquer um dos 5 idiomas que escolher. Ah, e você ainda concorre a uma viagem de intercâmbio para o Canadá? Tá esperando o quê? A minha vaga eu já garanti. E você? Você quer chegar lá, seja qual for o lugar, CPEX! A minha vaga eu já garanti. A minha vaga eu já garanti. Vamos ver como foi a sessão da última segunda-feira da Câmara Municipal de Vereadores com o nosso TV Câmara. Reportagem da CISSA. Mais uma sessão ordinária realizada na Câmara de Vereadores de Capão da Canoa com a presença dos 11 vereadores. Hoje nós falamos com o presidente da Casa Legislativa, Sérgio Ricardo Oliveira, que é do PSB. Presidente, tivemos um projeto aprovado hoje, o 017-2014, contratação de pessoal que se fazia muito necessário. Exatamente. Nós temos uma excelente padaria, que infelizmente não está sendo usada exatamente pela falta de funcionários. Então, a prefeitura, a administração, mandou esse projeto para que nós possamos reativar essa padaria, bem como também a contratação de alguns profissionais para a cozinha que se faz necessário. Para a assistente social, então. Muito se falou sobre o que aconteceu, sobre o que o governo vinha sofrendo, essa pressão que vinha sofrendo, quando estava sendo julgado por cassação ou não, o prefeito e também o vice-prefeito. Fez-se a justiça? Sem sombra de dúvidas. Até porque quem acompanhou de perto isso sabe que o prefeito Valdomiro não tinha nada a ver com aquela situação. E havia uma dúvida em relação ao comportamento dos desembargadores nesse sentido, até porque muitas pessoas comentam que alguns desembargadores são, eles são lá indicados pelo próprio governo que pertence ao partido do PT e como interesse aqui, evidentemente, era de pessoas com envolvimento com o partido do PT, até porque os que estavam ali como testemunhas foram servidores na gestão passada. O flagrante foi feito por pessoas do partido do PT, inclusive da presidente que estava lá naquele momento, a presidente naquele momento do partido do PT, a Janete. Então, eu entendo que houve ali uma simulação, houve um teatro e, como disse o próprio desembargador relator, houve uma armação com uma única finalidade de imputar ao prefeito Valdomiro um crime que ele não cometeu. Inclusive, nesse dia, a gente que tem conhecimento, ele estava já no processo de descanso, de recuperação das suas energias lá na Barra do Ouro. E, de repente, ele fica, de forma inesperada, sabendo dessa situação, de tudo que aconteceu. E, de repente, o seu nome envolvido num processo. Então, quando se fala em armação, evidentemente que pessoas que apelam para esse tipo de coisa não são pessoas do bem. Eu acho que a comunidade não quer mais esse tipo de política. O povo escolheu na eleição e cabe àqueles que perderam aceitar essa situação e trabalharam para se apresentar para a comunidade numa próxima eleição, mas se apresentar com projetos, se apresentar com propostas para a comunidade e não dessa forma de fazer uma armação. E foi evidenciado ali quem era a vítima em toda essa situação. E o prefeito Valdomiro, para quem o conhece, sabe da sua integridade. As pessoas podem até contestar se está gostando ou não do governo. Esse é um direito que todos têm. Mas apontar uma pessoa como uma pessoa criminosa, isto é muito grave. E foi isso que o prefeito, essa situação que o prefeito vivenciou durante esse um ano e pouco. Agora, sabe-se lá, se eu vim de encontro a questão da justiça, uma pessoa viver essa situação, ser apontado como uma pessoa criminosa, uma pessoa desonesta, se nada ela ter cometido, esse homem, quantas noites deve ter pedido de sono? Quantas refeições, de repente, ele deixou de fazer pela angústia e ansiedade vivenciada em função de tudo isso? Então, o que fizeram com esse homem, durante esse um ano e pouco, em torno desse processo, isso foi uma grande judiaria, isso foi uma grande maldade. E as pessoas que estiveram envolvidas, infelizmente, nessa situação, nessa simulação, nesse teatro todo montado, são pessoas do mal e não pessoas do bem. É verdade. Essa questão foi muito comentada por todos os vereadores. O vereador Sérgio foi um dos que sempre defendeu o prefeito e também o vice-prefeito, dizendo que eles realmente não eram culpados. Então, como diz o nosso presidente, a justiça foi feita. Parabéns por essa sessão, por todas as outras que vão vir. A gente tem um convite para fazer dia 12 de abril? Exatamente. Dia 12 de abril nós temos, mais uma vez, um evento, onde pessoas da comunidade serão destacadas como amigas de Capão da Calumbo por serviços prestados à nossa comunidade. Então, cada vereador, assim como o executivo, tem essa responsabilidade de bem escolher pessoas que deram a sua parcela de contribuição para que nós tenhamos aí o município de Capão da Calumbo como temos. E esse ano também o pessoal vai poder assistir em casa, né? Justo que as sessões estão transmitidas via internet, Sérgio. Exatamente. Então, até porque uma exigência também da própria legislação, que nos cobra que nós tenhamos cada vez mais uma transparência e demos à população cada vez mais o acesso à informação e das coisas que acontecem aqui no nosso município. E nós temos aí essa facilidade para que as pessoas em casa possam acompanhar e que foi uma iniciativa aí do ex-presidente dessa casa, o vereador Valmarino, facilitando aí para a comunidade que possa acompanhar os feitos aqui na Câmara Municipal. Verdade. Parabéns, obrigada. Esta foi mais uma sessão realizada aqui no nosso município Capão da Canoa. Hoje nós estamos aqui na Bertuol Kids, que tem roupas infantis e juvenis. Gente, é uma loja linda, maravilhosa. Se você ainda não conhece, vou convidar você. Vou fazer um pouquinho, vou mostrar um pouquinho para você da loja que se encontra aqui, tá? Dá uma olhada aqui. Começamos aqui por esse jogo de cama lindo do Spider-Man. Olha que lindo o Homem-Aranha, gente. Tem saída de banho, tem uma coberta, um mais lindo que o outro. Tem várias personagens, tá? Não é só para menino, não. Tem para menino e para menina. Calçados, ó. Do 00 até o 38, tá, gente? E até infantil, o juvenil, tá? Então, as mais variadas formas de calçar. Tênis, sandália, sapatinho bem de bebezinho, você vai encontrar aqui. Bolas, mochila para escola com vários temas, você também encontra aqui. Tem mais, eu quero mostrar para você onde você vai encontrar aquela roupa que você quer lá para setembro. É a do gauchinho, tá lembrado? Olha lá, gente. Aqui você vai encontrar as botas, você vai encontrar as bombachas, você vai encontrar a camisa, o chapéu e também o lenço, tá? Meninas, não esqueci de vocês, não. Olha aqui, ó. Monster High para você colocar na sua caminha, sair do seu banho, já vestindo a Monster High para você também. Melhor de tudo, seis vezes no cartão, tá, gente? Você pode fazer sem problema nenhum. Mas a loja também oferece aquele diário próprio em até dez vezes. Não pode perder, né? E aquela roupinha para você sair, ir para uma festa, para você ir em um casamento, de repente, olha aqui, gente. Um mais lindo que o outro. Você vai encontrar em vários tamanhos também, tá? O terninho para o menino, inclusive o calçado que acompanha para você ir para a festa, os vestidos, bolsinha também, calçado feminino dos mais variados de tamanho. Roupa de inverno, que agora já está chegando. Aliás, né? Seja bem-vindo aí o inverno. E para isso, você tem que deixar os seus filhotes bem aquecidos. Então, olha aqui, ó. Uma variedade muito grande de peças. Qualidade também nas peças, que é uma coisa que a gente procura bastante. Até porque seu filho, seu sobrinho, seu neto tem que estar muito bem vestido. Então, ele tem que estar na Bertol Kit. Se sabe onde fica, vou dizer para você. Fica aqui na Ruda 635, bem no centro, tá? Pertinho da rodoviária. Então, não perde tempo. Vem para cá, Bertol Kit. Sempre do seu lado e vestindo você com as melhores roupas. Capão da Canoa, convida! No feriado de Páscoa, venha participar do Capão Fest 2014. De 17 a 21 de abril, na Avenida Beira Mar, com muitas atrações. Chocopraia, oitava feira do livro. Mostra da indústria e comércio. Praça gastronômica. Noite gospel. Dia 20, a presença do cantor Daniel em Capão da Canoa. Isto faz parte da programação do Capão Fest 2014. Saiba todos os detalhes nesta matéria do Diofander Bentes. Pois bem, estamos aqui no gabinete da secretária de Turismo, Indústria e Comércio da Prefeitura de Capão da Canoa, Regina Witt Marques. Secretária Regina, programação do mês de aniversário de Capão da Canoa, abriu 32 anos de emancipação político-administrativo. O que a secretaria preparou nessa programação? Olha, Diofander, tivemos uma preocupação bastante grande pra proporcionar a nós moradores o aniversário da nossa cidade, com muito empenho de todos, né? De toda a administração, pra fazer um mês, assim, bem diferenciado, que contemple ao gosto de todas as pessoas, certo? Então, assim, ó, a gente procurou e está divulgando bastante uma programação intensa que começa com o Rodeio Crioulo de Capão da Canoa, que é do 10 ao 13 de abril, para a Páscoa, para as festividades de Páscoa, o Capão Fest, né? Na sua terceira edição, que certamente esse ano vai ser ainda melhor do que foi em anos anteriores, porque a cada ano que passa a gente tenta aprimorar cada vez mais, né? Para que as pessoas possam, sim, comemorar o aniversário da sua cidade com a dignidade que ela merece, com a beleza da nossa grande Capão da Canoa. Então, tudo isso a gente faz com um espírito, assim, realmente muito forte para que a nossa Capão da Canoa tenha o aniversário merecedor, como todo caponense aqui morador. A Secretaria de Turismo é engajada na programação do Rodeio de Capão da Canoa. Certamente. É uma parceria da Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal com os integrantes do Parque de Rodeios, né? Do CTG João Sobrinho. Este ano está muito boa a programação. Temos também um empenho muito grande por parte da Prefeitura arrumando o Parque de Rodeios, para que cada vez mais aquelas pessoas que vierem, ou o próprio morador, né, tenham uma comodidade maior. Estamos muito empenhados nisso. O secretário de Distritos, o senhor Oscar, está permanentemente, fazem quase 15 dias dentro do Parque de Rodeios, ornamentando, organizando, para que todos aqueles que prestigiarem o evento nesses quatro dias, dias possam ter, sim, um fim de semana legal, com as coisas muito bem organizadas. Repassando, secretária, para os telespectadores do Tela 20, do Litoral e também Porto Alegre, Grande Porto Alegre, do Canal 20, a programação do Capão Fest 2014, terceira edição desse evento. Olha, a programação do Capão Fest, ela inicia na quinta-feira, no feriadão de Páscoa, né, com shows locais, né, tendo nas 23 horas um show estadual, que é o Tchê Barbaridade, né, passando para a sexta-feira santa, que neste dia a gente tem um cuidado muito especial, porque a gente, principalmente, eu como católica, eu tenho um cuidado muito grande, porque é o Dia da Paixão de Cristo e a gente tem um respeito enorme por isso. Então, essa sexta-feira, ela é preparada, sim, com gospel, né, com bandas gospel, e também teremos, a partir das 16 horas, isso, né, essas bandas, não só locais, como estadual e também uma nacional. Os Filhos de Gandhi no show estadual e a Salvare no show nacional. Isso na sexta-feira santa. E às 22 horas, o Ministério Terceiro Céu, que é um show nacional gospel realmente muito bacana. No sábado, então, nós teremos, além das bandas locais, nós teremos também o show estadual da banda Dublé, que é uma banda de bastante sucesso, e para a garotada, para a gurizada, aí a juventude gosta muito. No domingo, então, um sensacional show nacional com o cantor Daniel, que o cantor Daniel vem com um corpo de baile maravilhoso, quer dizer, é um show zaço para Capão da Canoa, escolhido especialmente para a nossa cidade, para o nosso morador, para o turista, para o veranista, né, que todos são merecedores de um show, né, da grandiosidade deste evento. E eu tenho a certeza que o Capão Fest, então, vai ser este ano extremamente especial. E para culminar na segunda-feira, teremos, então, além das bandas locais, Machado e Balanço do Tchê, que é o show regional. Encerramos, assim, a terceira edição do Capão Fest em Capão da Canoa. Lembrando aos telespectadores da tela 20, que paralelamente, ou dentro da programação do Capão Fest, teremos aí a oitava-feira do livro, com atividades também na Casa de Cultura Érico Veríssimo, nos dias 14 e 15 e 16 de abril, não é, secretária? A Feira de Indústria e Comércio, a Feira do Artesanato, a Mostra de Produtos e Serviços, Chocopraia, são eventos que estão dentro dessa programação. Secretária, algo mais acrescentar aos telespectadores da tela 20? É, eu especifiquei, e temos essa programação, temos também a Rústica Estudantil Municipal, que ocorrerá no dia 5 de abril, dentro das programações do mês. O Seminário Municipal do Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, também no 5 de abril. A entrega da medalha Amigos de Capão da Canoa, no 12 de abril de 2014. O 18º Rodeio Crioulo de Capão da Canoa, já comentado. O ENAPEF, que foi o Encontro Nacional de Professores de Educação Física, que mais uma vez resgatamos para o nosso município. Isso é uma satisfação muito grande para Capão da Canoa. Teremos também aí, a seguir o Capão Fest, com todas essas atrações inseridas, né? E ainda, a oitava-feira do livro, que é para o orgulho dos caponenses, esta feira, ela se manteve, diante de todas as dificuldades do começo, ela se manteve forte. Agradeço muitíssimo aos colaboradores desta feira, as pessoas que se envolvem diretamente, junto à administração, à Secretaria de Turismo, Secretaria de Educação, para que esses integrantes façam essa feira no formato que ela vem sendo apresentada. É um diferencial para Capão da Canoa, dentro do Capão Fest, a feira do livro. Temos aí, óbvio, também, feira de artesanato, a Choco Fest, inserida dentro da programação. Temos o Choco Praia, temos produtos e serviços, quer dizer, gastronomia. É óbvio que é um mega evento, é uma mega feira, e eu tenho a certeza que o caponense, que as pessoas que vierem nos visitarem neste feriadão, vão ter muitas atrações, vão ter muito entretenimento, vão ter muita cultura e diversão. É isso que Capão da Canoa hoje se propõe, enquanto cidade turística, não cidade de veraneio, cidade turística. Estamos caminhando para proporcionar cada vez mais uma adesão de turistas que visitem o nosso litoral na baixa temporada. Essa é a nossa grande, diria assim, trabalho que hoje estamos realizando. Nós gostaríamos, sim, de que cada vez mais, na baixa temporada, por isso a gente tem estendido ela, com Capão Fest até a Páscoa, que na baixa temporada, para que o nosso comércio fique cada vez mais fomentado, para que cada vez mais as pessoas busquem Capão da Canoa na baixa temporada. Este é o propósito desta administração, é o propósito de todo o grupo de secretariados, todas as pessoas que são extremamente parceiras, do nosso prefeito Valdomiro, do vice Atilar, que não medem esforços e um olhar bastante atento para a Secretaria de Turismo de Capão da Canoa. Eu acho, tenho certeza, é essa equipe que tem feito a diferença falando turisticamente. Ok. Conversar então com a Secretaria de Turismo e Indústria e Comércio da Prefeitura de Capão da Canoa, Regina Wittmarques, falando da programação do mês de aniversário de Capão da Canoa, mês de abril, 32 anos de emancipação político-administrativo. Venha para o 18º Roteio Crioulo de Capão da Canoa, de 10 a 13 de abril, no CTG João Sobrinho, programação artística e campeira, com shows regionais e estaduais. Realização, Prefeitura de Capão da Canoa. O Colégio Pastor Dons, com experiência em educação há mais de 80 anos no estado do Rio Grande do Sul, oferece em Capão da Canoa e região um ensino de qualidade na educação básica de crianças e adolescentes, estimulando a criatividade de alunos e professores, numa troca de conhecimento que gera verdadeira aprendizagem. O Colégio Pastor Dons mantém seus professores em constante atualização, a fim de oferecer conteúdos renovados aos que se unem e formam a comunidade escolar. Aqui, aprender é saber, analisar, comparar, observar e criticar, sempre numa perspectiva de construção do conhecimento. Essa proposta, reconhecida e aceita por muitos, faz do Colégio Pastor Dons um espaço de vida que educa com qualidade e acolhimento. Venha para o Dons você também! Vamos agora então ver o que o Delmar Rosa diz no seu quadro Ponto e Contraponto. A ideia do Tenente-Coronel Paulo Ricardo, comandante do 2º Bepate, de uma parceria pública-privada da Brigada Militar e empresas de segurança de Capão da Canoa e Shangri-La, deu certo. A redução da criminalidade é um fato incontestável. A fundação da ESA, empresas de segurança e associados, que tem na presidência Dirceu Moraes, foi criada para possibilitar a participação dos 23 municípios que fazem parte da Amli Norte. As empresas de segurança que assinam este anúncio são legalizadas e possuem o alvará GSVG da Brigada Militar, que exige que diretores e funcionários tenham ficha limpa, sem antecedentes criminais. E tem os seguintes apoios. Supermercado Avenida de Shangri-La, Super H-Farma, próximo ao Hospital Santa Luzia, Super da Praia em Capão Novo e Terra de Areia, Galeto Bela Vista em Arroio Teixeira, Dr. Romildo Bolzan Júnior e advogados associados. Sempre pensando em você. Com esse slogan e uma tradição de 19 anos, o Super da Praia de Capão Novo conquistou seu espaço em todo o município. Com o comando do SESIUM, todos os dias uma grande equipe se movimenta nas frutas, verduras, padaria, confeitaria e no açougue, que tenha a melhor carne para seu churrasco. Esse slogan tem que ser justificado todos os dias, porque no Super da Praia o cliente é o patrão. A entrega de rancho é grátis e são aceitos todos os cartões, mas o melhor é o cartão exclusivo do Super da Praia, que está sempre pensando em você. O Centro Integrado Dom Guanela é um referencial de saúde que tem a única clínica especializada em vacinação infantil e adulto. Vacinas importadas dos mais renomados fabricantes, que causam menos reações colaterais e protegem contra o maior número de vírus e bactérias. Lembre-se, prevenir é muito importante. Quem ama, cuida. Lá também atende todas as quintas, sextas e sábados o quiropraxista Dr. Magnus, graduado pela Universidade Fevale, em convênio com a College Palmer dos Estados Unidos. A quiropraxia é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e trata da prevenção de desordens do sistema neuromuscular. Trata também de todos os problemas relacionados com a coluna, através de modernas técnicas indolores que corrigem qualquer desalinhamento da coluna vertebral. Com uma tradição de 14 anos em Xangrilá, a Agafarma dos Boneiras chegou em Capão da Canoa e inaugurou uma farmácia de primeiro mundo. Tem box privativo coberto exclusivo para deficientes físicos e idosos que podem ser atendidos no carro. E como está sempre pensando em você, a Super Agafarma não para de inovar. Agora tem farmácia popular com remédios de graça e também produtos ortopédicos e hospitalares. A última novidade é para academias de ginástica ou para quem quer ter um corpo perfeito. Uma variada linha de suplementos para ganhar massa muscular, emagrecer ou engordar com os melhores preços. Estamos na rua Dom Luiz Guanela 2773, tele-entrega 3665-2707, Agafarma em Capão. Olá amigos, estamos na sala de reunião da SIC, Associação Comercial e Industrial de Capão da Canoa. Em agosto de 2012, então era presidente Emerson Benetti, foi firmada aqui uma parceria público-privada entre a Brigada Militar, as empresas de segurança e a SIC. Num primeiro momento, quatro empresas participaram do projeto. Passado algum tempo, ficou comprovado que o projeto era muito bom, porque a criminalidade foi reduzida em mais de 70%. E agora, semana passada, nós tivemos a confirmação do Comando Geral da Brigada Militar, pedindo que fosse suspensa essa parceria, essa interação e que ficasse suspensa até uma segunda ordem. Houve ontem um contato com o Tenente Coronel Maia, que agora está no Gói, era o ex-diretor do GSVG, que foi entregue no Comando da Brigada Militar um projeto para que ele seja colocado a nível de todo o Estado. E nada melhor do que, no primeiro momento, conversar com o doutor Rafael Posto Machado, devogado, presidente da SIC, saber o que ele acha dessa decisão do Comando Geral da Brigada Militar, ele que participou também na última sexta-feira, do ponto de vista lá na Rádio Horizonte. Delmar, eu quero saudar aqui os componentes aqui do nosso grupo de debates aqui, o Hugo Zimmer, o Dirceu e a ti. Primeiramente, eu gostaria de dizer que... Acabaram com a nossa parceria, pelo menos momentaneamente. É, eu acho que a Brigada Militar tem que buscar a legalidade do ato dessa parceria público-privada, mas não era necessário a suspensão temporária desse projeto. Por quê? Faltou diálogo? Faltou diálogo, mas a justificativa que eu te dou é o seguinte, nós diminuímos a criminalidade aqui no município. E a partir desse momento que está suspensa essa parceria, e que se divulga na mídia, essa suspensão, o bandido, ele está, o ladrão, ele está pronto para começar a agir. Ele sabe que nós estamos despreparados. Estamos vulneráveis. Vulneráveis. Então, eu acho que a forma que foi feita da Brigada Militar ter suspendido sem uma conversa prévia, sem ter procurado as entidades de Capão da Cala, foi um desrespeito, eu acho que foi um pouco de desrespeito até com as nossas entidades aqui, com a ESA, que é a Associação das Empresas de Segurança. Com a SIC. Com a Associação Comercial, com o comércio geral, com os empresários de Capão da Cala, com a comunidade. O Emerson Benetti, lá na Rádio Horizonte, ele disse que a informação ia numa velocidade grande através do rádio. Agora tem que ligar para aquele velho 190. Dirceu Moraes, presidente da ESA. Um abraço a todos, companheiros da mesa. Essa parceria, a finalidade é um objetivo só, o bem comum da sociedade. E a questionamento quanto à suspensão temporária, isso todo mundo já tem uma ideia, que isso é um pouco de vaidade. Mas nada vão deixar de dar andamento nesse projeto. Eu falei na Horizonte semana passada que a comunicação entre as empresas continua. Mas com o 190 agora? Com o 190, que tem toda aquela burocracia, que às vezes está ocupada, às vezes tem outro. Então, o 190 é complicado. Essa comunicação direta, ela facilita tudo, para a empresa e para o próprio atendimento da ocorrência. Hugo Zimmer, nosso vice-presidente, ficou inteirado agora aqui daquela baita reunião que nós fizemos lá no quartel, no galpão do 2º Bepat, mais de 70 pessoas presentes. E agora, infelizmente, como disse o Dirceu, um pouco de vaidade e podem ter certeza de uma coisa. Isso vai vir da seguinte maneira. Vai ser feito um grande lançamento, não tenho dúvida nenhuma, pela Brigada Militar, o Governo do Estado, dizendo que acharam o ovo de Colombo, que iniciou aqui essa parceria. Prazer estar aqui, Delmar. Desculpe até pelo jeito de colocação da palavra. Não querendo ser advogado do diabo, mas essa parceria estava em caráter experimental, ou seja, ela não estava efetivada ainda na parceria pública-privada, isso tem que ser dito. Mas eu acho que da maneira como foi colocado pelo comando-geral da Brigada, não sei quem colocou isso aí, eu acho que a pessoa não foi muito feliz, porque nós estávamos avançando a passos largos, evoluindo com o município de Xanguilá, de Capão da Canoa, e a criminalidade já estava percebendo isso aí, que aqui o buraco ia ser um pouco mais embaixo, com toda certeza. Agora o comando-geral da Brigada, acho que deveria ter chamado a ESA, deveria ter chamado a SIC, deveria ter chamado todo mundo para sentar para conversar, que nem há poucos dias o SVG estava ali. Por que não foi feito esse diálogo? Por que simplesmente interrompe um trabalho que a gente vem desenvolvendo, um trabalho árduo, sério, que a gente vem desenvolvendo, por que não nos chamou para conversar? Quem sabe vamos montar uma estratégia, um plano para a gente desenvolver. Mas a informação que a gente tem é que dentro de duas semanas deve estar liberado para todo o Rio Grande do Sul. Pois é, mas é esse tipo de coisa que eu sou radicalmente contra. Primeiro eu tenho que pegar e derrubar uma coisa que está acontecendo para daí sentar para conversar. A Brigada Militar está agora, nesse ano, fazendo 177 anos, se eu não estou equivocado. E a defasagem é muito grande de policial. Todas as empresas de segurança privada, elas têm muito mais efetivo que a Brigada, não desmerecendo a Brigada Militar. Muito pelo contrário, eu até acho que as empresas poderiam colaborar um pouco mais com a Brigada Militar. Vamos esperar então, nessas duas semanas, né Hugo? É, eu espero, realmente espero que haja uma conscientização do comando geral, haja uma sensibilização da parte deles, que nós sentamos, conversamos e montamos metas, estratégias para poder resolver esse impasse, que isso aí não é bom para a comunidade. Esse é o Hugo Zimmer, obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Doutor Rafael, estamos aí, um tempo de televisão, sabe como é que é, na corrida, né? Obrigado pela presença e esperamos, né? Porque todas as empresas que hoje fazem parte dessa parceria são associadas à SIC, que continue a SIC, nos ajudando, nos apoiando, apoiando a ESA. Com certeza, né, Delmar? Eu estava pensando esses dias nessa situação aí, e eu disse, olha, se não ratificarem esse nosso projeto inicial aqui na cidade, vai parecer que a Brigada Militar veio aqui só para exigir o GSVG das empresas. Entendeu? Porque isso foi uma parceria firmada e a exigência... Que as empresas estivessem em dia com o GSVG. Que as empresas primeiro estivessem em dia com o GSVG. Então, quer dizer, se a Brigada vier a suspender definitivamente esse nosso projeto, que eu acho que só vai ir em detrimento da população, vai parecer que o Cunho foi arrecadatório. Na verdade, eles querem tirar o mérito que começou aqui dentro dessa sala de reunião da SIC, das empresas de segurança e da Brigada Militar. Obrigado, doutor Rafael. Eu agradeço a participação e a Associação Comercial está sempre à disposição de vocês. Nosso presidente Dirceu Moraes, que já teve nove anos lá dentro da Brigada Militar, sabe bem como funciona e ele disse, né, vaidade, vai ser lançado em todo o Rio Grande do Sul esse projeto. É um abraço a todos e reiterando, né, a SIC é a mentora desse projeto. Então, a gente está sempre alinhado com a SIC. E precisamos do apoio de todo mundo. E com certeza é só uma questão de vaidade e isso vai ser aprovado sem sombra de dúvidas. O inverno está chegando e com ele as doenças respiratórias. A clínica Dom Luiz Guanela, a única que tem uma central de vacinas no litoral norte, localizada aqui em Capão da Canoa, já está aplicando as vacinas da gripe e também da pneumonia. Proteja o seu sistema imunológico. No próximo programa, Beto Maier estará homenageando os 32 anos de Capão da Canoa. No próximo programa, também teremos música do Tereni Bittencourt, que estará interpretando a música CTG João Sobrinho, que realiza nos dias 10, 11, 12 e 13, o 18º rodeio crioulo na tapela dos quadros, aqui em Capão da Canoa. E assim, amigos, concluímos mais um Ponto e Contraponto. Até a próxima semana. O supermercado Avenida de Xangrilá tem frutas e verduras, padaria e uma super confeitaria com muitas delícias e aceita reservas para sua festa. O supermercado Avenida de Xangrilá é o único do litoral norte que tem uma boutique de carnes com novilho precoce da raça Angus de Bagé, considerada a melhor carne do mundo para o seu churrasco. A churrascaria Barranco de Porto Alegre, a maior e melhor do Rio Grande do Sul, só trabalha com novilho precoce da raça Angus. Supermercado Avenida de Xangrilá, confiança e qualidade que você conhece. A ZM Alarmes é uma empresa de segurança patrimonial e monitoramento que há 10 anos faz parte da história de Capão Novo. O Dirceu Moraes, que comanda a ZM Alarmes, tem uma bagagem de 9 anos de experiência de brigada militar. Este conhecimento é aplicado na preservação do patrimônio de seus clientes. A ZM Alarmes tem alvarado GSVG, fornecido pela Brigada Militar. Isso quer dizer que diretores e funcionários têm que ter ficha limpa, sem antecedentes. ZM Alarmes, 24 horas, zelando o seu patrimônio. A Staff é uma empresa situada no litoral norte gaúcho, sustentada sempre pelos pilares de confiança, conforto e tecnologia. Tradição, tranquilidade e segurança. Atendendo as necessidades dos clientes, a empresa utiliza uma metodologia de trabalho onde experiência, capacitação, informação, treinamento, remuneração compatível e benefícios aliados à tecnologia que assegura a satisfação total dos clientes. A Staff conta com unidades móveis de supervisão, fiscais e ronda-patrulha, que circulam nos condomínios em horários aleatórios no intuito de fiscalizar e inibir possíveis ações de vândalos. Solicite sua proposta. Venha com a Staff. Faça parte desse grupo. E agora é hora das ofertas da semana do Shopping das Águas. Tudo com a Cissa. Olá, seja bem-vindo a mais uma semana de ofertas, mais uma semana de promoção para você aqui no Shopping. Tá? Eu e a Aline aqui apreciando esses coelhos lindos. Olha aqui, gente. Apreciando esses coelhos lindos, que é assim que o Shopping recebe você, porque é Páscoa. Vamos embora? Vamos ver os chocolates? Tá convidado. Falei pra você? Gente, é muito chocolate só esperando a Páscoa. Tem muito chocolate, o tamanho que você quiser. Se você quiser o preto, você vai encontrar. Se você quiser o branco, você vai encontrar. Se você quiser o mesclado, também vai encontrar. E vários tipos de presentes você pode dar. Se quiser dar o ovo, se quiser dar o coelhinho de chocolate, 18,50. Tem os corações também aqui, eu de repente, pra dar pra amada, pro amado. 22 reais. Olha só, tem uma cesta grande aqui, 815 gramas de chocolate, 65 reais. Aí tem os menorzinhos aqui, por 24,99. Os corações também, em tamanho menor, por 10,99. É uma variedade muito grande, ó. Não espera não, tá? Vai rapidinho. Olha lá, ó. Olha lá. Olha só. Tudinho isso pra você, tá? Então, ó. Não espera muito, corre. É todo chocolate velha azuca lá de gramado. Não perde tempo. Preço acessível. Se piscar, tá aí o coelhinho. Vambora? Vem que tem mais. E a menina da praia, sempre com aquela novidade que a gente curte, né, meninas? Muita novidade. Olha só o que chegou. Olha aqui em meus dedos. Lindo a cor que você quer. O modelinho que você quer. São todos novos aqui, ó. Com pedras, com resina, com muito strass. Também outros modelinhos de pedra. Aqui, ó, flores. Olha que lindo isso aqui. Isso que eu gostei. Deixa eu provar pra ver como é que fica pra você. Olha que show, gente. Muito lindo, hein? Sabe quanto? 10 reais. Qualquer um desses, 10 reais. Mas, claro, que você também encontra por 5 reais. Então, tem muitos anéis aqui pra você dar de presente. É um belo presente de Páscoa falar nisso, tá, gente? Não esquece. Aqui na Menina da Praia, no Shopping das Águas, vem. Tem mais. A Shirley Malhas também tá com novidade. Vai ter mais novidade ainda quando você chegar, tá, gente? Tá chegando muita peça nova. Mas, o seguinte, as roupas de lã que tem aqui na loja, é tudo com preço lá do inverno passado, tá? Mas, o que que chegou? Meninas, procuram bastante. Olha aqui, as leg de lã. Ela tem uma elasticidade muito grande, tá? Então, ela estica muito. Pra todos os lados, você vai encontrar cinza, marrom e preto, tá? Chegou muito blusãozinho também de lã já. Pra você que gosta de já ter as novidades aí na sua casa. O preço é bem acessível. Tem várias cores, vários modelinhos, com trabalhado, sem trabalhado. Tem até o Extra G, né? Até o Extra XG, gente. Então, ó, tem roupa pra você, sim. É só você vir até aqui na Shirley Malhas, no Shopping das Águas. Sempre com aquele atendimento maravilhoso da Madalena e das meninas, né? Que aqui trabalham. E, ó, deixa eu mandar um beijo grande pro Vitor, né? O Vitor, que tava aqui agora há pouquinho, que assiste bastante Tela 20. Vitor, um beijo grande pra você. Muito obrigada. Aliás, menino lindo, né? Acabou não, gente. Vê que tem mais. É claro que a Flirt também tinha que ter novidade, né? Gente, é Páscoa. Afinal de contas, hora de dar presente, hora de comprar roupa nova. Se sentir tri bem, roupa barata, de qualidade e de preço baixo. É, não é bom. É tudo de bom. Olha aqui, ó. Qualquer blusinha desta Arara, apenas R$19,90. Gente, tem vários modelos. Eu não vou conseguir mostrar pra você, mas só pra você dar uma olhadinha, assim, ó. Aquelas camisetinhas pra academia, blusas pra sair, blusas pra ficar em casa. Várias cores, vários modelinhos. A sua escolha, tá? Curtiu? Eu adorei. Saia. Você que gosta de saia longa, apenas. Você não vai encontrar, tá? Eu tenho certeza disso. Não vai encontrar R$19,90 qualquer uma destas saias aqui. E é claro que aqui você encontra o seu presente, né? Então, não perde tempo. Pagamento à vista tem um ótimo desconto. É aqui no Shopping das Águas, na Flirt Gear. Perde tempo não, hein, gente? Acabou não. Vem que tem mais. A da Nasch Bolsas também tem preço baixo e qualidade. Gente, tem muitas bolsas. Modelinho que você imaginar, com os preços bem acessíveis. R$24,99. Tem por R$29, tem por R$49, R$39, R$79, R$69. Você quem escolhe, vem aqui e escolhe o modelo que você curte. A bolsa, o modelinho que você gosta. Olha que linda essa aqui. Amei, hein? Amei. R$69, gente. Olha só. Você que gosta de carregar bastante coisa. Mas essa aqui é até para a faculdade, hein? Livros, caderno, cabe legalzinho aqui. Você pode estar levando por apenas R$69,90. Claro que você pode parcelar também no cartão sem problema nenhum. Achou muito caro? Tem carteiras também para dar de presente. Você não está precisando trocar a sua? Vem para cá. Aqui você vai encontrar, com certeza, R$24,99. R$24,99 você está levando uma carteira. Para os meninos, R$20,00. Bom demais. E aqui na Danache, bolsas no Shopping das Águas. Acabou não? Vem, tem mais. Aqui na Love Itali você também vai encontrar muita roupa. Gente, roupa da moda, tá? Então aquela que você está procurando, com preço baixo qualidade, no Shopping das Águas, você vai encontrar muito, tá? Uma Vitalinha especial. Muitos shorts, modelinhos bem diversificados, tecidos bem diversificados. Aí você vai encontrar, do jeito que você imaginar, tá? Gente, vários tamanhos, mas assim, ó. Corre rápido, R$39,90, qualquer um destes aqui, tá, gente? Qualquer um. Você prefere saia? Não tem problema. Você também vai encontrar saia aqui por R$49,90. Também com tecidos bem diversificados. Modelinhos diversificados. É aqui na Love Itali. Gostou? Tem mais, hein? Qualquer uma destas blusas aqui da Arara. Qualquer uma delas. Inclusive, essas aqui de cetim. Qualquer uma delas. Por apenas R$19,90. Falei para você correr rápido? Então, corre rápido mesmo. R$19,90 aqui na loja Love Itali. Tá bom? Ótimo, né? Preço baixo, qualidade. Páscoa é aqui no Shopping das Águas. Então, não perde tempo. Venha correndo. Até semana que vem. Sempre com muita oferta e qualidade. Shopping das Águas. Não esquece. É Páscoa. Coelhinho. É. E chegamos ao final de mais uma edição do nosso Tela 20. Voltamos com outro programa inédito na próxima sexta-feira, às 13 horas. Até lá e a todos vocês, uma boa semana. Tela 20, no ar. Tela 20, tela 20 está no ar. Os principais fatos da vida real. O seu programa de TV na Nete Litoral. Política, saúde, projeto social, cultura e esporte no seu canal. Tela 20, dez anos no ar. Tela 20, em Capão e Xangri lá.